Convidamos agora a nossa secretária de educação, Elacilda Assunção, que vai deixar uma bela mensagem também nesta quarta-feira chuposa, mas só lá fora, né? Vamos lá, nosso secretário. Boa tarde a todas. Boa tarde, como o Marcelo falou, eu sou Elacilda Assunção, eu sou esposa, sou mãe, tenho três filhas e moro de seis netos. E mais importante, sou mulher, né? Como vocês que aqui estão. E falar da mulher para mulher, eu acho que é a coisa mais gostosa que tem. Principalmente quando nós interlaçamos nesta mulher as nossas famílias, né? Nós formamos uma rede na nossa casa. Nós, a mulher, o homem, os nossos filhos, nossos gêneros, nossas moras, nossos netos. Então, imagina que bela rede que nós formamos, né? Que linda rede. Nós não formamos essa rede para pescar, nem para correr, mas nós formamos esta rede para sustentar o mundo. Porque o mundo é sustentado pela família. A família tem laços invisíveis que é impossível nós descobrirmos esses laços em qualquer outro segmento social. E esse laço invisível que nós temos, ele também tem um nome que se chama laço sanguíneo. Somos o mesmo sangue. Todos nós temos o sangue da mesma cor, né? O sangue é vermelho. Mas, se nós formos analisar os nossos sangues, nenhum vai ser igual ao outro. Nenhum traz nada de herança genética aqui entre nós. Mas, se nós analisarmos a nossa família, nós vamos ver que todos os nossos filhos, nosso marido, temos alguma coisa em comum. Os nossos filhos têm o nosso marido, nós herdamos os nossos pais e passamos para os nossos filhos. Então, mães e mulheres, para nós sermos essa rede que sustenta o mundo, nós temos que ter a força da mulher. E essa força não é física. Porque, se fosse física, eu acho que eu convidaria a Silêncio para nós levantarmos sozinhos daquela mesa. Nós não íamos conseguir pisar, né? Nós não fomos dotados de tanta força física. Mas, nós fomos dotados de uma força que mora dentro do nosso coração. Uma força que é impossível nós encontrarmos em qualquer outra pessoa desse mundo. Qualquer outra pessoa. Existe dentro de nós também uma divinidade. Algo divino que foi Deus que colocou. Seja a forma ou formato que vocês devem a esse Deus. Eu, para explicar Deus para os meus filhos, eu falava que Ele era um Senhor velho, um velhinho, muito experiente. E que, por isso, Ele sabia tudo da nossa história. Hoje, nós podemos pensar o Deus, alguém que está na minha frente. O Deus mora dentro de mim. Então, é por isso que nós, cada um, tem essa força. Porque nós temos o nosso Deus interior. E este Deus interior, Ele deve ser cuidado. Porque este Deus interior, de cada mulher, de cada mãe, Ele veio para que nós tivéssemos amor, dedicação, mansidão, de sobra para dar o mundo. Temos para dar aos nossos filhos, temos para dar aos nossos alunos, ao nosso esposo, Temos para dar à humanidade toda. E o dia que a mulher entra a crescer, entra a crescer o mundo. Por isso, nós temos que ter o máximo cuidado com tudo aquilo que já foi tomado. Com as doenças, com a autoestima. Porque a autoestima também, não é só nós estarmos bonitas, lindas, maravilhosas. Mas é lá dentro. A gente se sentir feliz, se sentir realizada. Saber que a cada dia nós fizemos algo em nome do amor. Que o feijão que cozinhamos, teve muito amor ali. Que o arroz, que a carne, o abraço, o bonitinho, era carregado de amor. Então, os nossos filhos, eles são a herança de tudo isso que nós temos. Muitas famílias se queixam do seu filho rebelde, do seu filho que não estuda, do seu filho que não trabalha. E se a mãe se acertasse ao lado desse filho e começasse a descobrir o que levou esse filho a ser desta ou daquela forma. Será que nós mães, muitas vezes, não precisaríamos ter mais ser mais pacientes, ser mais dialógicas. Colocar o filho, às vezes, com 20, 30 anos, no nosso colo e conversar com ele. Falar sobre este mundo tão perturbado que nós temos aí. Sobre todas essas dificuldades da vida. O que os nossos filhos, nossos netos, não podem perder. É a esperança numa vida feliz. E quem transmite essa esperança? Nós. Nós, mulheres. Unidas aos nossos maridos, que precisam também do nosso aferno, do nosso amor, do nosso carinho. Porque eles não têm, muitas vezes, a sensibilidade que nós, mulheres, temos. Ser a força do mundo, gente, não é sustentar o mundo, mas é sustentar aquele mundo que eu tenho lá em casa. Aquele não pode desabar. E, na medida que eu sustento aquele mundo, aonde quer que eu esteja, seja como professora, seja como agricultora, seja como uma comerciária, eu sustento esse outro mundo. A força que move o mundo, nós sabemos que é a mesma força que prege a natureza, os ácidos toros. Eles são regidos por uma força da gravidade que nós somos regidos e regemos pela força do amor. Quando nós perdemos, ou perdemos essa força, nós desabamos e dizemos, eu estou depressiva, eu estou com estresse, eu preciso tomar remédio para dormir, eu preciso tomar remédio para me passar o dia com a minha família. Nós quase chegamos por cá. Nós sabemos ser profissionais, trabalhar, educar, cuidar e amar. Quando não existe este amor entre a mulher e o homem, logicamente, o amor dos filhos desabam. Quando os filhos não veem o olhar de carinho e de respeito da mãe para com o pai, podem ter certeza que o mundinho deles começa a desabar. Podem ter certeza que os filhos, eles não se desviarão do nosso caminho a vida toda. Eles podem se desviar em algum momento na sua vida, porque tem a adolescência que é o período mais difícil da vida deles. Nós todos passamos pela adolescência. E sabemos que é o conflito que existe dentro de nós entre o ser e o não ser. A gente está crescendo, evoluindo e também às vezes não querer crescer. Querer continuar, sermos aquela criança do colo, aquela criança que a mãe passa a mão no cabelo. Mas nós devemos continuar até a velhice dos nossos filhos. Eu digo sempre lá em casa assim, vocês podem ter 80 anos, eu vou dizer, as crianças. Digo, são porque às vezes eu digo assim, as crianças lá em casa, mas que criança mãe? Os netos já quase estão passando dessa fase. Eles são as nossas crianças mães. E nós somos aquela fortaleza. Um autor, ele diz assim, que nós não somos árvores, nós somos como os jequitibás. E os jequitibás é uma árvore tão forte, tão forte, que nada destrói ele. Ele dura 500, 600, 700 anos de escalar firme e forte. Assim, Luiz, somos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Que nós também continuemos ainda com os joelhos no chão ou ao ladinho da nossa cama, pedindo a Deus não por nós. Nós não precisamos pedir nada por nós. Vamos pedir a Deus pelas nossas famílias. Pelas famílias do mundo inteiro. Porque Deus sabe o que ele consente. Aquela mãe que pegue, aquela mãe que chora, aquela mãe que em silêncio reza enquanto trabalha. E nós sabemos o que é uma missão. É falar com Deus. É dizer, Deus, hoje eu estou muito triste. Hoje eu estou como alguém que não queria mais seguir adiante. É por isso que eu quero falar contigo. É por isso que eu estou dialogando, falando, esperando a tua resposta. Não precisamos ter nada de formalidade para falar com a mãe. Precisamos de um templo. Mas precisamos de um coração humilde de mulher. Um coração humilde de mãe. Mas cheio de amor. Vamos, mães, a partir de hoje, resgatar esse amor dentro de nós. Vamos superar as dificuldades. Vamos superar os ranços, às vezes, do marido. Vamos superar as rebeldias dos filhos. Muitas vezes, com uma palavra de carinho, com um gesto, com um abraço, nós vencemos tudo. Então, somos a força do mundo, né? A nossa rede, a nossa família, sustenta um bom pedaço desse mundo. E juntando todas essas redes, nós sustentamos o mundo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.